Hoje é dia da gente desmembrar o BTLG, ver o que é esse fundo, o que ele faz, o que ele já foi, que ele tem uma história bem interessante e o que ele pretende ser daqui pra frente. Então este vídeo é dedicado ao BTLG pra gente entender tudo, até da emissão também, que o fundo anunciou recentemente uma nova emissão e eu vou explicar pra vocês também os detalhes dela. Mas antes da gente falar do BTLG, saiba que ele é um fundo de tijolo e pra fundos de tijolos a gente tem um ebook explicando exatamente o que é e como analisar. Deixei aqui no primeiro link da descrição, só baixar que é gratuito. Mas vamos lá, vamos falar sobre o BTLG. Eu peguei aqui o relatório gerencial que acabou de sair referente a janeiro. A gente vai olhar o relatório gerencial, que eu vou explicando alguns fatos sobre esse fundo e também vou mostrando algumas imagens na tela que eu peguei de outros materiais. E pra começar, acho que é interessante a gente fazer uma comparação de o quanto grande é o BTLG. Se você pegar o ranking dos maiores fundos de logística e eu peguei aqui essa imagem do Status Invest, você vai olhar que ele tá em número 5. Ele é o quinto colocado dos maiores fundos de logística, atrás de HGLG, XPLG, BRCO, VILG. Daí a gente tem o BTLG com um patrimônio de 1 bilhão e meio. Essa nova captação do fundo é pra aumentar em mais ou menos 100 milhões de reais. Então ele ainda se manteria ali na quinta posição. Se ele tiver o lote adicional, talvez, quem sabe, ele pode até chegar na quarta posição. Mas vamos ver como é que vai ser essa captação. Então vamos lá pro relatório. Eu peguei aqui o relatório gerencial do fundo, porque ele é o principal material que você usa quando você vai estudar um fundo imobiliário. Você começa por ali. Ele traz bastante informação e eu vou complementando também com alguns fatos históricos sobre ele. O BTLG, ele é um fundo de 10 anos já, na verdade 12 anos. Só que eu gosto de dizer que ele realmente é de 2 anos. Por quê? Porque antes dele se tornar o BTLG, ele é o antigo TRXL. Então antes da história do BTLG existia um fundo, que era o TRXL, fundo de logística. Ele tinha ali 6 imóveis. Na verdade ele era meio logística e meio industrial. Ele tinha 6 imóveis no portfólio. E lá pra 2020 houve uma troca na gestão. Eu não vou abordar muito essa história, porque o fundo, depois que houve essa mudança de gestão, ele realmente mudou. É outro fundo, outros imóveis. Inclusive os imóveis antigos eles foram reciclados, eu já vou mostrar. A gestão é outra, a estratégia é outra, o perfil é outro, é tudo outro, é tudo diferente. Então eu gosto de falar que o BTLG de fato ele tem 2 anos de vida, que foi quando a gestão do BTG pegou o fundo e modificou a cara dele completamente. Mas saiba que ele existe já há uns 12 anos, porque lá atrás ele era o TRXL e ele era de 2010. Então olhando aqui o relatório gerencial, a gente pode pegar algumas informações bem básicas aqui, só pra gente passar. Ele tem uma taxa de 0,9% sobre o valor de mercado. Então é uma taxa relativamente abaixo da média. Ele não tem taxa de performance. E aqui essa página é bem legal pra gente ver informações gerais, alguns indicadores gerais. Note o tamanho do fundo. Ele tem ali 564 mil metros quadrados de ABL. Ele tem uma vacância financeira de apenas 2%. E é financeira porque tem alguns imóveis ali em desenvolvimento, então tem uma RMG ali dentro e em outros imóveis também. Mas financeira, só 2% de vacância. Ele tem 15 imóveis e isso conta também investimento em FIIs que ele tem. E ele tem uma base de cotistas de mais de 150 mil cotistas. Descendo mais um pouco, aqui a gente consegue ver um pouquinho das receitas. Eu não vou gastar tanto tempo aqui, mas basicamente essa é a parte que a gente vê um pouco das receitas, de onde vem o dinheiro, pra onde está indo o dinheiro. E a gestão deixa aqui na esquerda os comentários sobre o mês. Mas vamos passar aqui. Essa parte aqui eu acho importante a gente dar uma olhada. Essa parte a gente consegue olhar a receita de locação e o valor patrimonial referente a cada imóvel. Quanto eles representam. Eu gosto mais de olhar pro da esquerda, que é o quanto cada imóvel representa da receita. E de baixo pra cima a gente vê que basicamente 3 imóveis, que são o de Mauá, o de Jundiaí e o da Ford, eles representam praticamente 50% da receita do fundo. Então são os 3 imóveis mais importantes do fundo e também tem a maior representatividade da receita. E também do próprio valor patrimonial do fundo. Passando pro lado, a gente consegue ver o cronograma de vencimento e também de revisionais. Você vê que pra 2022, ou seja, esse ano, 10% dos contratos vencem. Então a gente tem que obviamente ficar de olho pra ver como é que vai ser essa renovação ou não desses contratos. Porque é sempre um período importante. Se há uma renovação, a gente quer ver qual é o novo patamar aí de aluguel. Se vai mudar, se não vai mudar, se vai manter exatamente o mesmo. É importante a gente ver essa mudança. Se não houver uma renovação, a gente quer saber os impactos dessa vacância e depois eventualmente quanto tempo vai demorar pro fundo locar esse espaço vazio. Então tem 10% esse ano, 2023 quase não tem, 2024 tem 15% e depois os 70% restantes aqui, 2025 pra frente. Interessante notar que esse outro gráfico aqui da direita, ele já mostra vencimentos e revisionais. Você vê que 2022 tem 16% de contratos vencendo ou sendo revisados. E até uma curiosidade aqui nesse gráfico um pouco mais baixo, que é o mês de reajuste. A gente está agora em março, já no meio de março, quando sair esse vídeo aqui talvez no final de março. Mas em maio a gente tem aí uma porcentagem bem grande de contratos sendo reajustados. Levemente a mais de um quarto do fundo vai ter aí os contratos reajustados. Isso pode potencialmente causar aí algum impacto positivo nos rendimentos do fundo. É importante acompanhar. A parte de geografia, e esse gráfico é muito importante pra estratégia do fundo, a gente consegue ver que ele praticamente está bem concentrado em São Paulo. Quase que todo concentrado em São Paulo, com uma pequena participação em outras regiões do Brasil. Mas isso mostra aonde que é o foco da estratégia do fundo, que é São Paulo. Não só São Paulo-Estado, mas também algumas regiões específicas de São Paulo. Que eu já vou mostrar um pouquinho mais num gráfico que tem mais pra baixo. Mas antes da gente ver esse gráfico das regiões de São Paulo, eu quero mostrar um pouquinho desses gráficos que falam alguns indicadores do fundo. Então a gente tem a parte de indicador, metade, um pouco mais da metade, 63% é indexado ao IPCA, 37% ao IGPM. Aqui são os setores dos inquilinos, então você tem logística, desenvolvimento, são os dois principais. A tipologia dos contratos. Então muita gente quando vê ou quando pensa em fundos de logística, automaticamente já pensa em contratos atípicos. Mas não é necessariamente verdade. A gente tem vários fundos que tem aí um pouco de contrato atípico, ou até quem sabe o portfólio inteiro típico. No caso do BTLG, é basicamente meio a meio. 45% atípico, 55% típico. O perfil dos ativos hoje é 67% logística, tem 23% em desenvolvimento e 8% industrial. Esses 8% industrial é super interessante a gente olhar, porque eu peguei essa imagem aqui, que ela mostra como era o BTLG em 2020. Então dois anos atrás, quando ele virou de TRXL para BTLG, eu peguei o gráfico e ele era quase 40% industrial. Então você vê, de novo, um outro dado super importante sobre a estratégia desse fundo. Ele quer ter uma concentração, um foco no logístico. E aos poucos ele foi reduzindo a participação dele em industrial. Inclusive ele fez a reciclagem de alguns ativos desse setor. A gente já vai chegar lá. Voltando aqui para o relatório, a gente consegue ver um gráfico de tipo de multa, que é interessante também quando a gente fala daquele negócio de contrato atípico, contrato atípico, quanto vai ter de multa em caso de rescisão. Então a gente tem quase metade do fundo, 45% em saldo remanescente. Ou seja, se alguém rescindir e tiver com esse tipo de multa, ele vai pagar o restante que ele teria que pagar de aluguéis até o fim do contrato como multa. O restante dos outros 55%, a multa varia entre 3 aluguéis até 18 aluguéis. Ocupação financeira, como eu mencionei, apenas 2%. E você vê que nos últimos seis meses se manteve em 2%. Ele tem alavancagem, um pouco de alavancagem. Inclusive essa alavancagem é importante para quando a gente falar de emissão, que a gente já entra mais em detalhe, porque o fundo pretende adquirir recursos para quitar alguns dos CRIs que ele tem como alavancagem, como dívida. Descendo mais um pouco aqui no relatório, a gente tem um gráfico que mostra São Paulo e mostra os ativos. E por que é importante esse gráfico? Como eu tinha falado um pouco antes, o objetivo do fundo é focar mais em logística e em São Paulo. Mas não é qualquer lugar de São Paulo. Ele quer estar mais exposto à parte principal da cidade de São Paulo. Ele quer ficar ali dentro do raio 30, do raio 60. Até um pouco ele tem do raio 80, mas 30 e 60 são os principais objetivos desse fundo. E você consegue ver aqui na direita que ele tem 48% da receita no raio 30 de São Paulo. Por que é importante você ficar bem perto assim de São Paulo? Porque logística é a entrega. E como é se crescendo, as pessoas compram online e querem receber o produto o mais rápido possível. Se você tem um galpão dentro da cidade de São Paulo ou bem próximo da cidade de São Paulo, você consegue ter uma entrega muito mais rápida. Então os galpões que são localizados nessas regiões, eles têm um valor maior. Porque eles podem entregar algo que não é fácil cumprir com galpões mais longe. Imagina você ter lá um galpão super longe, fora do estado de São Paulo, para fazer uma entrega em São Paulo. Óbvio que vai demorar muito mais de um galpão que está dentro da cidade de São Paulo. Então o objetivo é você ter ali espaços estratégicos para as empresas poderem alocar esse espaço e fazer entrega muito mais rápido. Então esse é o ponto de estar dentro do raio 30 de São Paulo. E você vê até, vou até dar um zoom aqui, esses dois imóveis aqui, que estão fora do quilômetro 30 e 60, eles estão marcados de amarelo porque são dois imóveis que estão sendo vendidos. Então ele também vem reciclando nesse sentido. Ele reciclou imóvel de industrial, que não é o foco do fundo, e também vem reduzindo a exposição em imóveis longe da estratégia dos raios 30 e 60. Então agora vamos para a parte que talvez você mais estava interessado, os imóveis. Aqui você consegue ver, vou até dar um zoom para a gente conseguir enxergar um pouquinho melhor, cada imóvel do fundo. Eu vou passar um pouquinho mais lentamente nos principais, mas são vários imóveis. O de Mauá é um dos imóveis mais recentes do portfólio do fundo. Ele é recém desenvolvido. Ele é AAA, tem uma qualidade muito boa. Tem quase 100 mil metros quadrados, 88 mil metros quadrados. É um imóvel bem grande, é multi-usuário, não tem vacância. Esse aí é um dos imóveis mais recentes do fundo. A gente tem esse imóvel de Ribeirão Preto, esse imóvel de Jundiaí, assim como de Mauá também é um dos imóveis mais recentes do fundo. Novo, AAA, super bem localizado. 100 mil metros quadrados, é um dos maiores imóveis do fundo. Sem vacância, multi-usuário. E a gente tem esse projeto em desenvolvimento, que é do São Bernardo do Campo. Ele é um projeto onde, talvez vocês já tenham ouvido falar, a Ford tinha uma fábrica em São Bernardo do Campo. E essa fábrica foi vendida. A Ford saiu do Brasil, vendeu suas fábricas, incluindo essa. Essa fábrica, se não me engano, estava desde 1967 lá. E houve alguns compradores, dentre eles o BTLG. O BTLG possui 25% de participação nesse projeto, que está sendo desenvolvido na antiga fábrica da Ford. Existem outros investidores ali com 75%. Então, o que esse projeto tem de ABL potencial, pelo menos por enquanto, 460 mil metros quadrados. 25% disso é do BTLG, que dá mais ou menos 115 mil metros quadrados. De terreno, presta atenção, de terreno, esse imóvel tem 1 milhão de metros quadrados. Então, não é um imóvelzinho, é um imóvel gigante. E dentro desse espaço, vai ser construído o maior centro logístico da América Latina. Um dos maiores, na verdade. Então, vai ser um super empreendimento. Ele está sendo construído agora. Então, ainda leva um tempo até ficar pronto. E, eventualmente, quando ficar pronto, vai ser um imóvel troféu do fundo. Então, esse imóvel, junto com o de Jundiaí, junto com o de Mauá, são os principais imóveis do fundo. Mas, além desses que eu mostrei, tem também o de Hortolândia, Imbu, Guarulhos, Fenza, que é o da Coca-Cola. Inclusive, esse é o da época também do TRXL. Tem esse da BRF. Esse da BRF é um interessante, porque ele é um imóvel refrigerado. Então, ele não é um galpão de logística seco, que a gente fala, que é só para armazenagem de caixas, por exemplo. Esse aqui, da BRF, é um refrigerado, porque ele precisa guardar coisas perecíveis, carnes, por exemplo. Então, lá dentro é, basicamente, um enorme freezer. E esse daí é um tipo diferente de imóvel que o BTLG também tem. No caso, é só esse único que é diferente. O resto segue um modelo, mais ou menos, padrão de imóveis logísticos. Aí, ele tem o da Westrock. Tem de Santana de Parnaíba. Tem um da Natura. E esse da Natura é via um fundo imobiliário. E ele tem esse daqui da Coche, que também é da época do TRXL. Então, já falei dois que eram do TRXL. Outros dois da época do TRXL já foram vendidos. E outros dois, que são esses daqui, que estão em cinza e pontilhados, que é o da Magna e o da Serat, são dois imóveis que o fundo está desinvestindo. Está em processo ainda de venda. Não foram totalmente pagos para saírem do fundo. Então, o fundo ainda espera receber algumas parcelas do comprador. O comprador, por curiosidade, é o MGLG. É um outro fundo imobiliário de logística que está terminando de pagar esses imóveis para daí, de fato, saírem do portfólio do BTLG e irem para o portfólio do MGLG. E daí, o fundo aqui, ele se consolida mais nesse setor de logística e mais nessa proximidade da cidade de São Paulo. Inclusive, um detalhe importante sobre essa transação, essa venda desses imóveis, vou colocar essa imagem na tela, que basicamente mostra que o pagamento desses imóveis já foi postergado algumas vezes, porque o MGLG é um fundo muito novo. E o mercado de fundos imobiliários, ele caiu bastante de 2020 para cá por vários motivos, pandemia sendo o principal. Então, se tornou um ambiente difícil de captação para os fundos imobiliários. Portanto, o MGLG tem uma dificuldade de captar os recursos para pagar esses imóveis. Então, já foi adiado algumas vezes o pagamento. E o último fato relevante que saiu é esse que está na tela, que mostrou que houve aí, de novo, uma repactuação dos termos, postergando o pagamento, mas, em troca, houve um aumento de multa caso o MGLG não compre os imóveis. E o pagamento do valor referente ao imóvel da Cerat, que é de R$30 milhões, é até o dia 15 de março. Então, provavelmente, quando esse vídeo sair, a gente já deve ter recebido algum fato relevante, algum comunicado informando se houve o pagamento ou não sobre o imóvel da Cerat. E depois, no segundo semestre de 2022, a gente tem a expectativa do pagamento do Magno, que daí seria o último saldo a pagar que o MGLG tem com o BTLG para encerrar essa operação. Então, o Cerat, quando o vídeo sair, provavelmente a gente já sabe o que vai ter acontecido. Hoje, eu não sei, porque estamos no dia 10, não no dia 15. E depois, no segundo semestre, a gente descobre do imóvel da Magno. Saindo, então, dos imóveis, eu quero pegar essa parte aqui da alavancagem do fundo. Então, você vê que ele tem um ativo de R$1,8 bilhão e R$850 milhões. Desse ativo total, R$230 milhões são dívida. Então, é uma dívida proporcionalmente pequena ao ativo do fundo. E se você olhar aqui na direita, você vê que são basicamente quatro CRIs, sendo que um deles tem duas séries. E três desses CRIs são atrelados ao CDI. O CDI está subindo bastante, já está ali colado em 11%. Deve subir mais, deve chegar em 12%. Alguns até dizem que pode passar de 12%. E como esses CRIs são atrelados ao CDI, conforme a SELIC sobe, o saldo, a dívida desses CRIs, vão subindo também, tornando mais custoso para o fundo manter essa dívida. E como ela não é casada com os contratos, porque se você lembrar no gráfico que eu mostrei dos contratos, o fundo tem contratos ajustados pelo IPCA e GPM, não tem pelo CDI. Então, há um descasamento entre o fluxo do imóvel e o da dívida. Então, a dívida está ficando mais cara, mas o imóvel não está sendo reajustado, o contrato não está sendo reajustado na mesma proporção. Então, é para isso que está vindo a 11ª emissão do fundo. Então, vamos falar da 11ª emissão do fundo. No próprio relatório do fundo, descendo mais, a gente tem um slide falando da oferta. Então, eu vou aproveitar esse slide para explicar para você os dados da oferta. Se você olhar aqui na esquerda, é uma oferta para captar R$100 milhões, a R$100,19, sendo que esses R$0,19 é a taxa da emissão, então R$100 é a cota, mais R$0,19 de custo. É uma taxa baixíssima, parabéns pela gestão. Então, quem tiver cotas do fundo no dia 8 de março, que já passou, vai receber direitos de preferência na proporção de 0,0656 e mais um monte de número para depois da viva. Então, é uma emissão pequena, apenas 6,5% arredondando. E quem for participar, pode participar durante o mês de março, começando em 10 de março até 22 de março pela preferência, pagamento no dia 23 de março, depois vai ter o período de sobras para quem participou da preferência, 25 de março até 30 de março e o pagamento desse período fica para 6 de abril. É uma oferta restrita, não tem período público. E para que eles querem essa emissão? A gente olha aqui de novo no relatório gerencial. É uma oferta pequena, é uma oferta rápida também, baixo custo de emissão 0,19%, é para os atuais cotistas, porque é uma oferta restrita. E para que eles querem? Para otimizar a estrutura de capital do fundo e pagar essas dívidas atreladas ao CDI. Então, com a Selic subindo, vai ficando mais caro, eles querem terminar essa dívida para não ter mais esse problema, para não ficar ainda mais caro. Essas dívidas não têm multa de pré-pagamento, então eles podem fazer isso e, como eles falam aqui no próprio relatório, eles conseguem destravar um FFO de 5 centavos fazendo o pagamento dessas dívidas. O que é um FFO? É basicamente o quanto de receita gera o imóvel. Então, quitando essa dívida, você vai ter uma receita livre para o fundo de 5 centavos. Não quer dizer que o rendimento vai subir 5 centavos, mas o imóvel está rendendo ali 5 centavos livre porque não tem mais a dívida contrabalanceando. Além disso, obviamente, a alavancagem do fundo reduz. Então, aqui a gente consegue ver o fluxo de caixa pós-oferta. Você vê que a gente tem a liquidez atual, que é caixa, eles têm aí a venda daqueles ativos que eu mencionei. Então, vai ter mais um caixa. Eles vão usar para pagar uma parcela final de um imóvel. Depois, eles vão realizar essa emissão de 100 milhões. Vai elevar o caixa. Com esse caixa, ele vai pagar esses 3 CRIs de CDI, que basicamente é o valor total da oferta. E ele vai, aqui, ficar com um caixa remanescente para qualquer necessidade que ele precisar. E se você quiser olhar o cronograma completo, os dados certinhos das emissões, tudo o que você precisa ver de detalhes sobre essa emissão, sempre lembrar que a gente tem a plataforma gratuita, o Suno Emissões, que tem os detalhes de todas as emissões. Vou colocar aqui até na tela para você dar uma olhada, se você quiser dar um pause, sobre as informações do BTLG. Tem as coisas que eu falei aqui e mais um pouco também de informação. De qualquer forma, no link da descrição tem o link do Suno Emissões. Espero que você dê uma olhada. Então, essa aí é uma visão geral do BTLG. É um fundo de logística que se remodelou nos últimos dois anos. Uma nova gestão, uma nova cara, focada em logística, menos industrial, atacando projetos de desenvolvimento, usando reciclagem de portfólio para modelar mais ainda o portfólio, além de realizar lucro para os cotistas. Então, é um fundo com uma nova cara e ele tem aí um potencial bem interessante para o futuro, porque você viu que ele tem um projeto de desenvolvimento de um dos maiores centros logísticos. Então, muito interessante esse projeto. A única crítica que eu deixaria aqui, eu queria, se a gestão estiver vendo aqui, uma sugestão para vocês, a única crítica é que o relatório gerencial deles sai temporalmente atrasado. Então, a gente está em março e saiu o de janeiro. Então, se fossem um pouquinho mais rápido, seria muito mais interessante para a gente acompanhar. Mas, fora isso, é um fundo que tem aí se mostrado bastante competente em montar um portfólio novo e atual e também AAA nessa parte de logística. Espero que você tenha curtido. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Não esquece também dos links na descrição. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau.